E Vinão, ele traz essa ideia do intelectual ser sempre esperado que ele seja esse homem branco de universidade. E eu tenho aqui hoje a sua imagem sentada no programa, um jovem negro com o seu estilo, o tênis que os jovens negros aí da comunidade gostam de usar. Queria que a gente falasse, queria que você falasse um pouco mais sobre essa imagem do intelectual. Essa é uma construção que acompanha o Ocidente, né? A Hooks tem um texto, o Bell Hooks, uma filósofa afro-estadonidense, intelectuais negras, que ela fala sobre o conceito ocidental sexista e racista de intelectual restringe a possibilidade de que outras pessoas que não homens brancos, de classe alta, que têm acesso à educação formal, se reconheçam como intelectuais. Então, sempre eu falo isso a partir também da minha experiência. Eu, quando recém entrei na Unicamp e estava dando uns peão com uns parceiros, e eu falava para as outras pessoas que eu fazia filosofia, as pessoas viravam para mim e falavam, nossa, mas você não tem cara de quem faz filosofia. Que cara? Você não tem cara de filósofo. Um filósofo. Exatamente. Então, as pessoas esperam, em especial da filosofia, pessoas brancas, de classe alta e, em geral, homens. Eu ainda tenho um resguardo de ser um homem, mas um homem preto. E como o Fanon nos lembra, o homem preto não é um homem, no sentido estrito, que o patriarcado branco construiu. Então, em especial, ainda mais da filosofia, que é a área mais branca dentre as humanidades. Então, eu acho que é importante, como o professor Matheus Gato nos lembra, que a gente precisa ampliar o espectro do que é considerado intelectual, ainda mais na sociedade brasileira, que muitas pessoas não têm acesso à educação formal, e, em geral, essas pessoas são não brancas, e, em especial, mulheres também. Porque é central que algumas pessoas tenham a formação de consciência de classe, gênero e raça, também fora dos livros. O livro é fundamental, mas a gente começa a adquirir a nossa consciência de classe, raça, gênero, também por outros meios, como o hip-hop, o funk. Sim.